Cara, eu tô vendo um bicho gigante ali. Vem ver aqui, ó. Olha ali, ó. Nessa reta que eu tô olhando ali, ó. Cadê? Mas o que é você? Nossa! É um tubarão-baleia. Tubarão-baleia gigante, velho! Que boca é essa? Parece uma lombriga. É o banco de sacola, é o famoso. Calma, calma. Vamos começar. Calma, 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 calma. Calma aí, mano. Calma aí. Salve, salve, galera. Aqui é o Rosa. Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje a gente vai trazer pra vocês Reft no Minecraft, certo? E a gente vai tentar sobreviver aqui, tentar avançar e evoluir. Não! Meu Deus do céu! Vamos ver o que a gente consegue aí, galera. Vou deixar o link na descrição do mapa, certo? A gente fez algumas alterações, colocaram algumas da Dom pra ficar mais desafiador. Espero que vocês gostem. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Veja o vídeo até o final e bora jogar! Bora, galera. Vamos lá que eu fiz a entrada bem rápido mesmo. Porque os caras estão se matando e está todo mundo com skin de escoteiro. Agora o Nicolas trocou. Ó, pra comer de coberta, a gente tem que pescar. Mesma coisa do Raft. Mesma coisa do Raft, né? Vamos pescando. O que você quer fazer daí, TNT? Você está com a skin diferente, mano. Você pescou um peixe gato, Ralf. Eu pesquei? Não. Onde? Está aqui, ó. O peixe gato. Por que o TNT está sem skin? Está com a skin da Marilene. De barba. Porque ele está com a Steve... Steve-X. É... Steve... Trans... Steve-X. Oh, eu consegui uma vara encantada, mano. Oh, aí sim, hein? Você vai ser o pescador oficial aqui da trupe. Ô, TNT, vai pegando uns peixes aí, TNT. Vai comer, velho. Eu acho que tem alguém achando que... O cara está com a roupa da Lula, velho. Lula livre! Está ok? Lula livre! Está bem? Um comunista desse. Oh! Alguém tem uma inchada? Eu encontrei semente. Dá para de plantar trigo. Não tenho inchada, mas eu tenho. Tem que pescar. Tem que pescar madeira e ferro. Caraca, vocês pegaram um bloco de grama, velho. Caraca, que irado, velho. Nossa senhora, o tamanho desse bambu. Grosso pra cacete, velho. É, o bambu que eu plantei. Não, pera, isso aqui é uma árvore. Fazer a arma, é uma coisa. A gente tem que pescar. Se pescar, vem uma hora. Eu estava testando aqui, no mundo de teste, e vem dois diamantes. É, vem três diamantes. Pesca. Não dá nem para fazer uma bota, dá para fazer uma picareta. Nossa, o que é aquilo ali? Olha lá, o TNT. Brincar na cadeira dele, lá. Eu não sei o que ele quer fazer. Nossa senhora. Baleia, destruí. Olha lá, olha lá o que ele quer fazer lá. Tira uma foto aí da baleia, pelo menos. Onde é que você está aí? Vem cá, baleia, vem cá. Está lá, joga, se matando com a baleia. Não sei o que ele quer na vida. O que ele está trabalhando aqui. Pô, tinha uns craft aí. Depois você dá uma olhada nos livros aí. Tinha um craft diferente aí, no... No jogo, esse jogo. Cara, o TNT pega o balde e pega os peixes, TNT. Espera aí, mas antes eu quero tentar... Olha o que eu peguei. Ferro, moleque. Nossa, o TNT castrou todas as máscaras sozinho, velho. Tinha uma máscara. Tinha quatro, cara. Uma máscara. Oh, House. House, na casa só tem uma tartaruga. Eu vou fazer um sistema de emergência pra você descer e subir com a velocidade. Eu não estou conseguindo, pera. Aí, foi. Eu já vi que grande parte... O que que construiu a... Ah, não, a bandeira já é parte. Tem uma tartaruga aqui? Não tem mais nada? Não, eu vi uma tartaruga nessa casa. Olha o Homem Sereio. Foi o que eu consegui ver antes. Eu morri espocado. Nossa, cara. Tem... Esse Homem Sereio que está aqui na casinha... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu vou morrer. Meu Deus, puxa, puxa, puxa. Eu não consegui prender. Eu falei pra você. O Homem Sereio está trocando ali o machado por sete... Cinco pepitas de ouro, o machado de ferro. Pronto, agora... Se eu conseguir fazer uma fornalha, eu consigo fazer o machado de ferro. Mas... Mas... Não, mas tem aqui, ó. Barra de ouro. Não, não dá pra barra de ouro, Raul. Eu esqueci disso aí pra trocar com ele. Não, tá aqui. Eu vou gastar. Então, ele vai gastar pra trocar com ele, TRP. Ah, então tá lá. Tô segurando agora, Raul. Cadê o mexilãozinho? Mexilão... Ah, tá ali, tá ali. Eu vou comer um pouco de algo. O mexilãozinho. Cadê o mexilãozinho? Vem cá. A corda arrebentou. Mayday, Mayday. A corda arrebentou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sobe, sobe, sobe. Eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Nós morremos. Ah, morri. Ah, morreu afogado. Cadê o Nick? Para, 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 para. Nossa, isso aqui é uma baleia? Ai, para, para, para. Nossa. A baleia tá do outro lado agora. Isso aqui é uma baleia? Ah, ah. Não é, uma baleia. Muito boba ela, ela não faz nada. Você tem que precisar de respirar, quem que é? Boa, boa. Caraca, que que é isso, mano? Pelo amor de Deus. A baleia tá encalhada. A baleia caiu aqui, velho. Pega ela aí, pega ela aí, ela vai morrer. Talvez. Ah, não, a baleia que você me mata agora. Por que você salvou a baleia, TNT? Era para a gente matar, velho. Olha lá o picareto desembora, velho. Então, eu encontrei a máscara que o TNT tava, mas agora... É, eu também encontrei. Não dá para ele, não. Não dá para ele, não. Tem que ficar sem item, velho. Ele só faz lambança, velho. Aqui, planta a batata aqui, ó. Eu sequestrei tudo, tudo. Vou pegar umas bananas aqui e vou dar uma mergulhada. Hum, velho. Para ver se tem alguma coisa aqui. House, 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 House. House, cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não, eu já tô lá embaixo, velho. Ah, mas isso aqui vai ser melhor para a sua exploração debaixo d'água. Eu jurava que o Pedro ia falar para a sua exploração antiética. Pega isso aqui na minha mão, bebe, e você tem três minutos para ficar embaixo d'água. Ah, boa, boa, boa. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Esse é o... Tu parou um baleia, né, que tá bonitão. Eu tinha conseguido uma dessas, só que o TNT roubou de mim. Então... Mais uma barra de pesca. Foi lá no início do jogo, o TNT. Ele tava vindo da minha direção, você passou na minha frente e pegou. Bebeu, avançou. Pronto, três minutos. Ih, eu vi aqui um tubarão mesmo, velho. Nossa, um tubarão cachorro. Um cachorro? Pode parar de me bater, velho. Um tubarão cachorro ali. Eu tô nem aí perto. Eu tô me recolhendo também. Calça. Tem um navio. Cadê o navio? Ah, o navio é bom. Tem que tem lá. Tem bar... Mas o que você pensava? Eu me enxeraria aparecer aqui dentro do subnavice? Não. Tá. Nem do mapa do subnavice. Achei trigo. NICOLAS, eu te odeio. Velho, o que é isso na minha cabeça que aparece de vez em quando? O que mais? Tem só dois baú? Ah, é o negócio do Nicolas sacando a vara na minha cabeça. Só dois baú que tem no navio? É, eu acho que é. É, eu acho que é. Ó, aqui tem uma construção aqui, hein? Você tem que se perder em algum lugar do mundo. Não! O peitice virou contra o peiticeiro. Nossa senhora, achei um monte de coisa. Vamos ter que pescar a nossa saída. Aiá! Meu Deus, eu vou morrer. Aiá! Aiá! Meu Deus! Golfinho quer roubar minhas coisas. Meu Deus, eu vou morrer. Sobe, House, eu confio. Uf! Caraca, achei que eu ia pra cacete, velho. A gente tem que fazer clickbait, House. Não, eu quase morri mesmo, cara. Tá quase morrendo, ó. House morreu afogado no mapa de Minecraft, olhando o que deu. Cara, dá uma olhada. Quem tá me ferrando? É tu, né? Ó, dá uma olhada nessa varinha aqui, mano. Derp, dá uma olhada nessa varinha aí. Ai! O quê? Pegou, eu acho. Tá vendo como é que a prática de puxar os outros eficazes? Cara, eu puxei o pedro pra perto de uma casa. Olha como é que é eficazes. Eu achei dentro do... De uma construção. Tem uma construção bem ali, cara. Eu. Fazer um barco. Eita, o que que é isso aqui? É o Mob Dick. O que é isso? Cara, você tem uma fogueira aqui em cima. Tem um Mob Dick aqui, velho. Olha ali, Diff. Cadê? Olha ali fora, ali, ó. Caralho! Tem um Mob Dick. Socorro! TNT, sua missão, TNT, é fazer um tanque com quatro... Olha o machado ali no chão. Olha o machado de ferro, mano. Ah, cês tão de sacanagem, mano. Eu morri por uma liama, a culpa não é minha. Machado de ferro, mano. No meio do mar. Matheus, 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 Matheus. Matheus, matheus. Esse pobre homem, Raul. Ele vai virar no fomeiro. Mata logo, mano. É sobrevivência. Mob Dick tá vindo aqui, galera. É, o Mob Dick vai te matar aí. Mata logo, pelo amor de Deus. Agora vai matar mesmo. Pelo amor do céu. Puta vida. Raul, você é morto por uma lixa, gente. No barco, velho. Cadê? Quem pegou o bagulho? Mata a Mob Dick, velho. Não, Mob Dick, por quê? Quem pegou o machado? Você, Nick. Mata a Mob Dick. Quem pegou o machado? Machado foi perdido no mar. Tá ali, tá ali, tá ali o machado. Quem, irmão? Vem pra aqui, cabrinho. Caraca. Não acerta. Meu Deus, mata o Mob Dick. Meu Deus, morri de novo, velho. Mob Dick é mó difícil, mó forte, cara. É, ué. Eita, essa baleia aí. Que que tem a baleia? Sai daqui, sai você também. Sai daqui, seis dois, seus otários. Sai daí, os três. Sai daí também. Ah, não, mano. Ah, eu tô com os... Ah, mano. Mano, você tá se matando, velho. Eu tô aqui no meu cantinho. Tá, beleza. Na minha ilha da paz.